A Avenida Imperador é rota de muitos ônibus que vêm de vários pontos de calcaia. Os veículos passam com lotação muito abaixo da capacidade. Nesse daqui estão o motorista, o cobrador e alguns passageiros que a gente conta nos dedos. Sem demoras, frequente, sem aglomeração, tá tranquilo. Os ônibus intermunicipais passam por aqui a todo momento. Na rua Jaime Benevol, os veículos são menores. As vans de Aquiraz chegam no ponto final também com poucos passageiros. Tá muito abaixo do que era antes. Por conta da pandemia, o povo tá se resguardando muito. Em pronunciamento, o governador do estado, Camilo Santana, pediu para as pessoas evitarem as viagens intermunicipais como forma de prevenção contra a Covid-19. A recomendação é que o serviço seja utilizado em casos essenciais. Nós vamos recomendar que a população não viaje de forma entre os municípios, ou seja, nos transportes intermunicipais. Só façam esse fluxo para trabalho ou em ações essenciais. Evitar esse fluxo da capital para o interior do Ceará. Porque o maior foco nesse momento está sendo na capital. É evitar essa transmissão entre a capital e o interior. O pedido se refere àqueles deslocamentos que podem ser evitados, como por exemplo, sair de uma cidade via Fortaleza para fazer compras ou um passeio. Mas aqui no centro de Fortaleza, a maioria das pessoas que utilizam o transporte intermunicipal está chegando aqui ou saindo por causa do trabalho. O pessoal que vinha para Fortaleza, por centro de Fortaleza, em questão de trabalho, caiu bastante. Antigamente foi uma viagem que fazia R$ 350, hoje fizemos R$ 170, R$ 160.